Uó, the MC Yeah, yeah É o Mike Check, um, dois, Tchaico, Predela, Tangit, o Nogue, assim ó Direto que eu vejo o momento que eu sinto pena De vários arrombado, de vários filha da puta que tava do meu lado Que rebolava o rabo, se mais de um centavo que engarra-se, pá E agora viado que me roubar e pode vir Só da massa aí cê pode cobrar, é só me trombar E eu podia só te matar, que nóis é ruim pra caralho Já fui do seu lado, mas a vida cobra, eu sei que Deus é justo e sai, pá Passou louco, eu reparo na vida, nos fatos que cada preparo da vida Não para no ato que Deus me deu, um, dois, eu acho saída É como ensaio, sobre a segura, me cega no ar Toda corrida, confuso por tudo, lembro do mesmo motivo de quando Eu dei a partida, no caso de marro, alado de dores E várias vadias, se venta na cara, na sinta da vara Mas não vale um terço que vale minha mina Eu percebi valores, a escolha jamais da deriva Sou sempre da massa, meu pastor, da massa na praça, na disciplina Yeah, cuidado lá quem aponta o dedo E o impossível ser relativo aqui Os que só falam, eu vi sucumbi cedo Não por falta de bênção, foi por receio de quem são Mais de trinta, o bom de tudo preto Não é velório, mas pode ser sem enterro Vem de preto, então se puxa o pinga, mel nas técnicas Cruzando o país pelo céu Dente de ouro, fútil, quinto preto Fui convocado pra missão de invadir o mundão Com a banca mais pesada Meu clã é 100% nadado A massa clã que eu carrego pela estrada Enquanto nós trabalha, vagabundo procura uma falha Vai segurando, pois é só o começo O reconhecimento não tem endereço O logo não tá na camisa, tá no peito E se quiser me ver no chão, então me paga o preço Direto que eu vejo o momento que eu sinto pena De vários arrombado De vários filha da puta que tava do meu lado Que rebolava o rabo se mais de um centavo Que engarra-se, pá E agora viado que me roubar E pode vir, só da massa aí cê pode cobrar É só me trombar E eu podia só te matar Que nós é ruim, foi caralho Já fui do seu lado, mas a vida cobra Eu sei que Deus é justo e sagrado Passou